Olá, estamos em Campina Grande, na Paraíba, porque amanhã a presidenta Dilma Rousseff vai estar na cidade para entregar 1.948 casas do programa Minha Casa Minha Vida. E nós vamos conhecer a Elisângela, que é uma das beneficiadas, ela mora aqui no bairro Três Irmãs, na casa número 25A. Vamos entrar aqui para poder conversar um pouco com a dona Elisângela, com seu Irinaldo, que é o marido dela. Olá! E os quatro filhos, né? É. Seu Irinaldo, qual é a sensação de receber aí uma casa do Minha Casa Minha Vida? É uma bênção de Papai do Céu, né, que toda vida eu tive esse sonho de ter minha casa. E o Papai do Céu, a gente inspirou com paciência nele, né, e ele atendeu os nossos pedidos, né, porque só ele mesmo e a ajuda dos governantes aí também, né, que está fazendo essa maravilha aí para a gente, né. Primeiramente Jesus, segundamente eles que pensam na gente, nas famílias carentes, nas famílias humildes, né. E isso eu só tenho a agradecer ao Papai do Céu, né, por ele ter feito essa maravilha por mim e por a minha família. Agora, dona Elisângela, a senhora vive aqui numa casa de um cômodo, né, a gente vê aqui que tem um banheiro e tem o quarto, que também é sala, que também é cozinha, que é onde a senhora cozinha, onde a senhora faz tudo e cria os seus quatro filhos à espera também do quinto filho. E agora, com essa mudança de vida, o que é que vai representar para a senhora? Poxa, muita felicidade, estou muito feliz, muito feliz mesmo por ter ganhado. E o meu filho, só de pensar que o meu filho não vai ter espaço para eles brincar, estou feliz demais por ter ganhado. Tá certo, dona Elisângela. O seu Erinaldo, ele é mototaxista, ele ganha cerca de 300, 400 reais por mês, às vezes nem isso, né, seu Erinaldo? Nem isso, é. E agora vai pagar 25 reais? 25 reais da minha casa. De prestação. É uma bênção de Jesus, que nem o papel de energia é barato desse filho. É isso, nós vamos acompanhar a entrega das casas amanhã, aqui em Campina Grande, no Minha Casa Minha Vida, e você também pode acompanhar pelas nossas redes sociais e pela TV NBR, a TV do Governo Federal. De Campina Grande, Luana Karen.